A Minha Vizinha Como eu ia logo atrás E nisso eu sou mais Parei para ajudar Iam ter o meu macaco Mas o bicho brilhado Não queria levantar Ai que macacada Ai que macacada O seu macaco já não dá pra nada Ai que macacada Ai que macacada O seu macaco já não dá pra nada Vem então no macaco E tenho uma bombada E a minha vizinha Até ficou admirada Tenho a primeira e a segunda E a terceira E o meu macaco ficou logo à maneira Ai que macacada Ai que macacada O seu macaco já não dá pra nada Ai que macacada Ai que macacada O seu macaco já não dá pra nada Minha vizinha E ia um dia sozinha A guiar por uma estrada Seu caminho é doido Ela teve o fundo E deixou-me empanada Eu ia logo atrás E nem o seu som Parei pra ajudar Gostei no meu macaco Mas o bicho brilhado Não queria levantar Ai que macacada Ai que macacada O seu macaco já não dá pra nada Ai que macacada Ai que macacada O seu macaco já não dá pra nada Ai que macacada Ai que macacada O seu macaco já não dá pra nada E com muita maté O seu macaco já não dá pra nada O que é isso?